Apoio, Centro de Treinamento Pista do Boi, Promax, Grift Gráficos e X-Thor. O chão tremeu em campo largo no dia 20 de outubro. Foi a terceira etapa da Copa Soel de Velocross e Motocross, que reuniu pilotos de vários pontos do estado. Pilotos são por natureza competitivos, precisam entrar na pista para acelerar tudo, coisa que nos treinos não funciona tão bem. Nada se compara com uma largada no grid valendo troféu e uma graninha extra. As Copas estão aí para isso, motivar, empolgar e fazer o piloto voltar para casa de alma lavada, mesmo que com o corpo coberto de terra. Ô Daniel, você fez o treino, como é que está aí a pista? A pista está boa, só que é travada, a pista devagar, mas a pista é boa para andar, enrolar o cabo, que nem diz. Essa é a segunda prova que eu estou competindo, eu sou iniciante. O que você achou? Como é que foi a sua primeira prova? É muito diferente do treino? Quem olha de fora é uma coisa, mas quem está dentro é outra coisa, é bem mais cansativo, é resistência até nunca demais. Você costuma vir sempre aqui na pista do boi? Ah, tem umas vezes eu vim treinar em final de semana aí, a pista é boa, é um lugar bom de acesso e tal, é legal a pista. Mesmo para pilotos de ponta como o Jason Scheidt, as Copas são fundamentais. E se você acha que correr uma bateria já é exaustivo, imagine correr em três. Haja resistência mesmo, e é justamente para manter o corpo preparado que eles buscam estes desafios. Larguei bem, o taborda vinha forte, mas acho que ele errou, e eu acabei abrindo bastante e deu para aquecer bem para as próximas baterias. Hoje em quantas provas você vai correr? Eu vou andar em três baterias, VX2, e vou andar na VX1 e na Motocross especial, que vai de todas as motos importadas. Para vocês, as Copas são um grande suporte, né Jason? Com certeza, porque a gente treinar sozinho ou com mais um, a gente não pega todo o preparo físico que precisa, porque você vem na corrida, você esforça mais daí, porque tem mais piloto, piloto melhor que a gente. Então, sempre andando com um piloto melhor, você vai estar evoluindo. Se você treinar sozinho ou com mais um que anda igual a você, você não evolui. A pista é bacana, eu gosto muito do traçado, o terreno também é muito bom, é um terreno arenoso. A gente não costuma ter esse tipo de terreno no Paranaense, por isso que eu gosto de vir andar aqui. A vontade de competir é tanta que tem piloto que não descarta nenhuma copa, quanto mais melhor. O que você pode dizer sobre a competitividade dos pilotos nessa prova? É muito forte, hoje é muito forte, como eu falei já, ninguém para de treinar, né? Então, todo mês todo mundo está evoluindo, os pilotos sempre evoluindo, então é muito competitivo, não tem como ficar para trás. Como é que você escolhe a copa que você vai participar? Na verdade, a gente não escolhe, né? A gente corre na copa que tiver. Vai, turma, nós estamos indo. Bom, essa pista é uma pista bem técnica, porque o terreno dela é bem arenoso. Os competidores são bastante, são um nível bem forte aqui, está quase nível de campeonato paranaense de Velocross, Motocross. Se posicionar no grid, aguardar a largada e disputar uma boa posição antes mesmo da primeira curva, é vital numa prova. É preciso coragem e determinação, afinal sabemos que é um esporte de risco. Algumas mulheres surpreendem por terem essa coragem e por encararem o desafio de uma prova, disputando até mesmo com os homens. Como é que você chegou no motociclismo? Através do meu irmão, que sempre me incentivou, que me leva para treinar, que sempre acreditou em mim, o único que acredita em mim. Em algum momento você chegou a competir com os homens ou sempre com as mulheres? Não, já corri com o homem já. Qual que é a pressão daí? Ah, é mais forte, eles são mais agressivos e você fica naquela expectativa, assim, como que eles vão te tratar na pista e não tem diferença. Eles tratam como se fossem homens mesmo e não querem saber, vão para cima. No meio do marrom da terra, a cor verde da roupa do Figueiredo chegava a brilhar. Figueiredo e o filho encontraram no motociclismo a adrenalina que queriam. Essa cor toda, radiante, ilumina a corrida? Olha, o verde é a esperança, né? Pelo menos a gente vai lutar aí para realizar essa esperança da gente aí. Como é que você começou com o motociclismo? Por que você resolveu correr nas provas de velotrópise? Quando eu era mais adolescente, mais novo, né? Eu fiz capoeira, fiz também karatê, mas nada me chamou a atenção de uma moto. A moto tem mais adrenalina, mais gostoso. Quem que você admira como piloto aqui do Paraná, que te chama a atenção? Tem o meu mecânico, né? Que é o Jaxo, né? Certo? Eu admiro muito ele, né? A maneira dele tocar, é uma tocada bonita de assistir, que não faz loucura e sempre anda, é um piloto de ponta, né? Ô Gabriel, é coisa de família andar de moto? É. Quem que veio primeiro? Veio meu pai. Como é que é a participação nessa Copa Swell? Ah, é bastante adrenalina, né? Por causa que as pessoas, os concorrentes são fortes, tudo, né? Você acha que tem um nível bom, então? É, bem bom. As crianças são um mundo à parte neste esporte. Normalmente, eles têm torcida fanática, que vibra a cada conquista e acompanha em peso cada competição. Essa torcida da família não é fácil de conduzir, né? É muita pressão deles? Não, muita. Aqui agora eu tenho o treinador, agora eles não podem ficar enchendo o saco. Ah, agora eles têm que respeitar o treinador e eles aguentam? Isso mesmo. Mas ali na pista, tua mãe fica nervosa, né? Fica. O que que ela grita pra você? Vamos, vamos, que tá terminando a prova. E aí, isso te ajuda também? Bastante. Como é que é estar com o treinador agora? Você tá sentindo diferença? O que que o treinador faz? Ah, ele ajuda a gente no que a gente tem dificuldade. Antes eu não tinha muito posicionamento, agora eu já tenho mais posicionamento e já tô conseguindo fazer curva mais rápida. É, troca de marcha mais rápida, largada. Seguindo os passos do primo, Enzo faz sua primeira participação em prova, com toda a ansiedade que faz parte desse show. Oi, Enzo. Primeira prova tua hoje. Você tá muito nervoso? Ah, sempre fica no começo, né? Tipo, meu primo junto. Como é que você anda nessa pista aqui? Qual que é a tua estratégia? Ah, sempre seguir o carreiro do meu primo, fazer as coisas que ele faz, que ele sempre tá andando bem, sempre tá ganhando em primeiro. O centro de treinamento Pista do Boi veio para suprir uma carência da região de Campo Largo, onde há um grande número de pilotos de Velocross e também de Motocross. Você mora aqui em Campo Largo? Sou daqui, né? E você de vez em quando vem andar aqui também pra treinar? É, a gente vem toda semana treinar com o treinador, todas as quinta-feiras à noite. O que que é a dica que o treinador te dá que você fala assim, ah, isso faz muita diferença pra mim? Ah, a dica que ele dá é postura nas curvas e fazer o pé não certinho, erguer a mão direito. Lógico que quem se posiciona no grid de uma prova quer vencer, mas como diz o velho ditado, o importante mesmo é competir. Olha, eu corri na BX3 nacional, saí em último e consegui chegar numa posição boa ainda, em terceiro. Mas não tem essa, né? Chegou em último, chegou em penúltimo, chegou em primeiro, a festa é boa pra todo mundo? Não, o importante é competir. Eu digo que você tem que ir lá e brincar, né? Fazer a tua parte, né? Sem machucar ninguém e acelerar, brincar. Um bom piloto precisa experimentar todo tipo de pista e em qualquer situação, na chuva, no vento e no calor de um sol escaldante. Isto faz o piloto estar mais preparado, principalmente para aqueles que, como o Perereca, correm o brasileiro de cross country, modalidade que reúne velocross, motocross e trilhas. Eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade que é andar no areão, né? Que não é fácil controlar a moto quando está muito seco. É, o terreno fica meio escorregadio, assim, então é um terreno pesado, cansa a gente rápido, então é, você tem que estar bem, com bastante preparo, tudo pra aguentar esse tipo de pista. É uma pista boa, ela faz bastante canaleta, fofa, então dá pra você vir acreditar nas curvas e fazer, bem feito. Mas, em compensação, você está aí na liderança, aí nas cabeças do cross country, que é uma modalidade super pesada, né? Isso, na verdade, hoje aqui eu vim mais pra prestigiar a prova do Sandro, que é muito amigo meu aí, e um treino, mas hoje o meu objetivo esse ano é o brasileiro de cross country e o paranaense de cross country, porque eu estou liderando os dois, então eu estou mais focado nisso aí esse ano. Mas as copas são super importantes, né? Pra se manter em forma. É, é uma prova, assim, que, tipo, você dá um treino, você fica no ritmo de corrida, né? Então é um negócio, assim, pra você não ficar parado, tipo, às vezes fica dois, três finais de semana parado, então, tipo, você vem numa copa dessa e fica em ritmo de corrida. As copas apresentam uma série de vantagens aos pilotos, desde a possibilidade de se inscrever no dia do evento, até a premiação com troféu e dinheiro. Por isso, o volume de pilotos que participam das copas aumenta exponencialmente. Sempre é bom lembrar que os pilotos devem olhar a estrutura oferecida pelo evento, principalmente com relação à segurança e atendimento médico. Deve ter pelo menos duas ambulâncias disponíveis de plantão. Se tudo está certo e o piloto está equipado e preparado, então é só se divertir e correr muito. Mais uma Copa Suel, terceira etapa aí, mostrando que Campo Largo tem um grande potencial, né? É, hoje a prova deu boa. Bastante categorias crescendo, exemplo da 200 que a gente criou aí, hoje deu 25 motos numa categoria que está iniciando, né? Então é satisfatório muito pra gente. Numa Copa dessa, que tipo de piloto pode participar? É só federado ou é pra participar? Tem que se inscrever muito antes? Não, não precisa ser federado pra participar das nossas Copas. Basta ter o equipamento de segurança, colete, capacete, o equipamento necessário pra um piloto participar de uma prova. E a inscrição a gente sempre faz no dia da prova. Oito horas da manhã a gente já abre as inscrições. Então, qualquer piloto pode participar. E lembrando também que ele consegue fazer o treino antes do início das baterias. Isso, todas as nossas Copas funcionam assim. A gente não trabalha com treino no sábado mais. Os treinos são no domingo mesmo, as inscrições começam às oito horas, às nove e meia os treinos livres. Onze horas encerram os treinos, onze e meia, início das provas. E os pilotos vão atrás das Copas, né? Como é que está o volume de Copas acontecendo aí? A gente tem essa Copa Quisuel em andamento, a Copa Crozeta também em andamento e a Copa Sul. E pra ano que vem a gente tem mais algumas novidades pra essa região aqui, em termos de Copas. E o crescimento das Copas, o pessoal está procurando bastante as Copas. Por ser um modo, às vezes, mais barato pra ele participar. Não precisa treinar no sábado, não precisa vir no sábado. Então, ele apenas vem no domingo. Isso já diminuiu o gasto pro piloto. Principalmente pra aqueles que trabalham no sábado, né? É, a maioria dos pilotos aí é guerreiro, né? Ele faz pelo amor. Ele trabalha no sábado, trabalha a semana inteira. Pro domingo ele poder se divertir com a família, com os amigos. Isso que é o bom do Velocross. Terceira etapa da Copa Suel, bombando de piloto. Um dia lindo, né? Qual que é o balanço dessa etapa? A prova transcorreu muito bem. Bastante pilotos. O pessoal, pelo jeito, confia no nosso trabalho. Tá mostrando aí que a Copa Suel veio pra ficar. A cada etapa você apresenta uma novidade pros pilotos, né? Em termos de estrutura, de cuidado com a pista. Agora a pista também iluminada de noite, né? Temos nas quinta-feiras treino noturno. E foi uma surpresa. Uma surpresa agradável pro pessoal que não tinha onde andar. Pessoal aqui da região metropolitana tinha que se deslocar até o cruzeiro. Ô, Sandro, e além da pista, além da iluminação, agora também uma lanchonete completa aqui montada pra atender todo mundo, né? Com certeza. A gente tem que dar estrutura pro piloto. Pro piloto vir se sentir bem, se sentir em casa. Poder ter alguma coisa pra comer, alguma coisa pra beber. Então a gente tem, nas quinta-feiras e nos treinos, nós temos peixe frito também. E quem, nessa etapa aqui, quem tá colaborando sendo patrocinador do teu evento? Quem me deu apoio é a Prefeitura Municipal do Capular, com o doutor Afonso. Corpo de Bombeiros, quero agradecer bastante a Tenente Cíntia, que me deu o maior apoio. Veio fazer vistoria, veio ver como que a pista é. Até por sinal, hoje, no dia do evento, também veio prestigiar o evento. Veio olhar como tava saindo o evento. E agradecer a Promax. A Promax que tá entrando nos ajudar na prova e também na pista. Você pode ter mais informações sobre eventos, treinos e cursos de pilotagem no Centro de Treinamento Pista do Boi pelos telefones 9197-4191 ou 9694-8280. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas você já sabe que tá tudo na internet. É só acessar www.sporttime.com.br E pra falar com a gente, envie seu e-mail para contato.arroba.esporttime.com.br Se preferir, você pode também ligar 041-9919-3583. A gente vai estar de volta no próximo domingo às 19h. E eu espero você aqui. Até lá! Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros, 333. Bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. E você, nada? Vou dar uma dica para vocês hoje. Vocês estão no mar ou estão na piscina. Estão observando alguém se afogar. O que você deveria de fazer nesse instante? Saltar, correr e salvá-la? Não. Não faça isso. É muito perigoso. O estado dessa pessoa é desesperador. E ela vai te afogar também. Então procure olhar ao seu redor. Se tem uma prancha, uma garrafa pet. Alguma coisa que você possa lançar para essa pessoa. Para que ela se segure e comece a se sentir mais segura. E então você tem a possibilidade de tentar ir ajudá-la. Apoio. Amaral Natação. A única com sete piscinas. A única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor. Proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.